E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing do relógio Curren, modelo 8107. Então vamos agora para uma pequena especificação. A marca é Curren, modelo eu já falei, 8107. As características é que é um relógio de pulso masculino de quatso. Ele vem com o vidro anti-risco e também é bem resistente, se você for ver o produto. Resistência à água de mais ou menos 3 bar. O material é feito de aço inoxidável. E o movimento é feito de quatso, é relógio analógico de quatso. E se eu não me engano, esse dispositivo é japonês. Então é o que eles colocaram no anúncio. Então teoricamente é um relógio preciso. Então vamos agora para a próxima tela. Essas são as medidas, diâmetro, espessura, comprimento e a largura da banda. Então vocês podem dar uma pausada e olhar com mais detalhes. E ele possui, além daquela cor que aparece na capa, tem mais essas 3 cores. Então no total tem 4 variantes. Então tem o pulso com preto ou prata. E a parte do fundo pode ser branco, pode ser azul ou pode ser laranja. Então eu acredito que o fundo branco e o azul também ficassem bem bonitos. O laranja, o laranja sim, achei mais ou menos, tá? Então vamos agora para o unboxing. E aqui nós temos o produto. Nós vamos fazer o unboxing. Eu comprei no site do AliExpress. AliExpress, eu paguei na época que eu estou gravando esse vídeo. Isso foi no final de novembro, mais ou menos. Paguei R$62,62. E olha que ele também estava na promoção. Então eu acredito que paguei um preço justo. Se eu não me engano, no Mercado Livre, esse mesmo produto você vai pagar em torno de uns R$100. Então eu acredito que vale a pena você comprar pelo AliExpress, pois você consegue economizar um pouco mais. E ultimamente os produtos da China, eles não têm demorado tanto. Eles melhoraram bastante a partir da logística. Antigamente demorava uns dois, três meses. No meu caso aqui, para São Paulo, ele demorou duas semanas e meia, três semanas. Então eu acredito que é um prazo até que razoável. Então eu recomendo você comprar pelo AliExpress. Eu vou colocar os links na descrição. E aqui nós estamos, o unboxing tem aqui o certificado de garantia. Mas mesmo que dê algum problema, eu acho que de início você consegue devolver o produto. Mas depois que usou um, dois, três meses, eu acredito que esse certificado não vai funcionar não. Então vamos lá. E aqui ele vem nesse plástico, nessa embalagem simples. E eu acredito que se você quiser para presente, para que ele coloque dentro de uma lata de metal, você tem que pagar um adicional. Então eu optei assim por uma forma bem simples. E esse é o relógio, então vocês podem ver. Eu escolhi com a parte cromada e o fundo preto com branco. Que é assim bem básico. Aí eu estava assim quase pensando em pegar com o fundo azul, né? Em que os números eles ficam em azul, que eu também achei bem bonito. Mas eu fiquei assim meio na dúvida. Vai que não seja aquilo assim ao vivo, né? Então eu acabei pegando esse básico, né? É básico, mas eu acredito que vai servir assim tanto para roupa social quanto para casual, né? Então eu gostei bastante. E aqui também tem esses plásticos. Eu vou ter que dar uma tirada nesses plásticos aqui. E aqui, para você abrir, você tem que apertar esses dois botões dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você tem que apertar aqui, né? Aí ele abre. Então eu achei um dispositivo até que interessante. É só você apertar, ele destrava. Então eu gostei assim do material, né? E um relógio assim, por menos de 100 reais, nessa qualidade assim, feito de aço inoxidável. Cara, eu posso falar que é um bom produto, né? Deixa eu tentar tirar esse plástico aqui que está incomodando, né? E aí vocês podem ver aqui os detalhes da lateral. Então tem esses... Só o do meio que funciona. Os dois botões, né? Que ficam no canto. Ele é apenas enfeite. Então ele não funciona. Mas eu posso falar que esses dois detalhes, assim, que tem no relógio, ele dá um diferencial. Se não tivesse, eu acredito que o relógio, ele ficaria assim, um pouco... Um pouco sem graça, né? Então... É um detalhe assim que ficou estético, que ficou legal. É que é... É só você puxar aqui a alavanca e girar. Pra você poder... Ajustar o horário. Ele não vem com o calendário, tá? Mas pra mim assim, acho que calendário eu nem precisa. Porque... Esses calendários, assim, que vêm nesses relógios... É tudo aparece dia 31, né? Então... Tipo... Você pegou um mês em que aparece dia 30 e você tem que, tipo, voltar o dia. Então... É uma coisa assim... Meio que chata. Então eu acredito que... Não precisa ter esse calendário. Fora que você consegue ver tudo pelo celular, né? E outra assim... Eu também não era assim tão fã, assim, de relógio. Pois hoje em dia nós conseguimos ter o acesso através do horário e a data através do celular, né? Mas pode ter certeza que o relógio é um acessório que... Que melhora, assim, uns 20 a 30% do seu visual. Então eu acredito que é um acessório, assim, que destaca e que fica, assim, bem legal, né? Então vocês podem ver aqui o detalhe depois que eu tirei o plástico, né? Então assim é bem trabalhado, né? Essa cor, assim, meio cromada. E aqui nós temos a parte de trás. Aí tem um leve plástico que eu vou tirar depois, né? Vou, por enquanto, usar com esse plástico na parte do fundo e depois de um tempo eu vou tirar ele. Então é assim, é bem trabalhado, gente. Eu gostei. Aí deixa eu colocar aqui no meu pulso. Ele já vem, assim, no máximo, né? Então se você quiser fazer o ajuste, é só você retirar os pinos aqui na lateral e tirar, assim, de acordo com a medida. Então no meu caso ficou mais ou menos uns dois dedos, assim, sobrando, né? Aí eu vou, ó, assim no pulso. Ele fica, assim, bem legal. Aí vamos lá, eu vou mostrar, assim, com detalhes as partes, assim, da frente. É, eu coloquei assim, eu comprei uma nova câmera, gente. Depois eu vou fazer o unboxing. Que agora eu consigo ver, assim, os detalhes de perto. Então é uma câmera que pega macro. Então ficou, assim, bem legal pra mostrar, assim, nos unboxing. O ruim é que, assim, fica toda a digital, né? No produto. Então a pulseira, assim, é bem trabalhada. Então eu posso falar que os relógios da Curren, eles têm melhorado bastante na parte de qualidade, né? Então eu posso, eu recomendo, assim, os... Fora que, eu acho que os relógios, assim, bem conhecidos, né? Chineses, é o Curren, Skimei e tinha mais um que esqueci o nome. Mas essas duas, assim, é bem conhecidas, tá? Deixa eu tirar aqui as digitais, aqui. Então, assim, é bem acabado. Vocês podem ver essa a qualidade do produto. Aí, esses botões aqui que são... Meramente estéticos, ele não tem nenhuma funcionalidade. Não adianta você apertar aqui, não vai funcionar. A pulseira aqui, vocês podem ver. Os detalhes. Então, eu vi, assim, vários vídeos no YouTube, mas no YouTube, assim, os unboxing que tinha, não era, assim, tão detalhado. Eles mostraram, mostrava, assim, bem superficialmente. Então, aqui vocês conseguem ver, realmente, como é o produto por perto. Assim, bem detalhado, assim. Deixa eu apertar aqui o botão pra destravar. Aí, eu vou mostrar, assim, por trás como é que é o dispositivo. É o pino, né, que faz a parte que trava, né, o pulso. Aí, deixa eu mostrar como é que é feito esse dispositivo na parte de trás. Ó, você aperta aqui o botão. Deixa eu apertar aqui os dois lados. Ó, vocês podem ver, assim, como é que é o mecanismo. Então, é um mecanismo até que simples e funcional. Aqui, ó, a lateral. E aqui, ó, eu tentei fazer o ajuste, tentando usar aqui uma agulha, mas não deu certo. Você tem que usar um material, assim, um instrumento e ficar martelando, né? Então, como eu não quis estragar o relógio, eu acabei levando no próximo dia, né, pra um relogioeiro aqui perto, e ele fez o ajuste pra mim, né, então, eu paguei, acho que uns R$8,00 e ele fez o ajuste. Então, já já vou mostrar, assim, ele ajustado. E agora nós temos aqui o relógio, já feito os ajustes, eu já tirei, assim, dois de cada lado. Aí eu vou mostrar mais ou menos os pinos, como é que é feito o material, né, dos pinos. Olha aqui, os pinos, assim, os detalhes. É, você vê que, assim, não é, assim, um... Um pino, assim, uniforme. Você vê que ele tem uma pequena, assim, divisão, né? Não sei, ó, dá pra pegar, assim, né, os detalhes. Isso graças à nova câmera. Aí, depois é só você encaixar. Então, deixa eu guardar aqui. Caso eu fique gordo aí de novo, aí eu tenho que acrescentar aí, então, deixa eu guardar, assim, na minha gaveta. E aqui tá o relógio. Eu vou colocar ele no pulso pra ver como é que fica. Então, assim, olha os detalhes, cara. Então, é bem bonito. Pode ter certeza que é um relógio, assim, bem bonito. Por, ó, por 60 reais, cara. Eu acredito que, assim, é um ótimo custo-benefício, né? Eita. É. Agora sim, ficou, ficou legal. Ficou perfeito. Então, ficou, assim, bem, bem, bem legal. Eu já tô, assim, há alguns dias usando e pode ter certeza que é bem bonito. Combina, assim, com tanto roupa social, quanto esporte fino, quanto casual. Então, ficou, assim, bem bacana. A parte aqui, né, do, a caixa, assim, assim, ficou bem, ó. Eu não achei, assim, tão grande. Então, mesmo assim, pra mim, assim, que eu sou, assim, um pouco, um pouco magro, ele ficou, assim, perfeito. Então, eu gostei bastante, gente. Então, o link, né, com o anúncio, né, eu vou tá colocando na descrição, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo, das informações. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.